Paraíba, Moda Paraíba, Outlet Moda Paraíba. Parnaíba News, França Teixeira. Parnaíba News, com o pré-candidato do PSD à Prefeitura do município. A gente, inclusive, sempre comenta aqui que o governador Rafael Fonteles tem um dilema no município, o segundo maior município do Piauí, em relação à definição de um candidato único da base governista. Só que agora é um meio de campo em bola ainda mais para a base. E PSD arrasta até o vice de Mão Santa, o Ricardo Veras, vereador do município, atualmente está no Republicanos, mas já acertou o seu retorno para o PSD, é o pré-candidato da sigla em Parnaíba. Ontem eu conversei com ele, também conversei com o deputado estadual Georgiano Neto, que confirmou que o Ricardo Veras é o nome do PSD no município, e ontem também ele se... Quem é que está aí na foto? Quem é que está aí na foto, França? Ali na ponta está o Magno Dantas, que é o presidente do PSD lá em Parnaíba, o deputado estadual Georgiano Neto, que está no MDB, mas umbilicalmente é ligado ao PSD, o vice-prefeito de Parnaíba, Beto Telles, e o vereador Ricardo Veras, que é o pré-candidato do PSD à prefeitura do município. E nesse encontro ficou acertado o apoio do vice-prefeito de Parnaíba, Beto Telles, que atualmente está no Progressistas, a pré-candidatura, o apoio dele à pré-candidatura do Ricardo Veras, ele que também deve se filiar ao PSD. Então, o Progressistas lá perde o vice-prefeito? Perde. Ele foi convidado para integrar o PSD e anunciou o apoio ao Ricardo Veras. Tem, inclusive, uma cartela, Amadeu, com a declaração do Ricardo Veras sobre a pré-candidatura dele no município. Vamos lá, Ari. Segundo o colégio, maior colégio do que ele. Agora, em 2024, o partido busca aumentar sua força com candidaturas em cidades maiores, como Parnaíba. Nesse sentido, pela confiança e respeito que o deputado Júlio César e o deputado Georgiano têm conosco, meu nome foi lançado como pré-candidato a prefeito de Parnaíba. Amadeu, lá há um problema muito grande, muito maior que em Teresina, porque é uma cidade onde não existe... Bota bem os carrinhos de lá, hein, Najla? Boa pergunta. Bota bem os carrinhos de lá. Onde não existe segundo turno. Porque o Ricardo Veras já está nesses carrinhos. Já, já está. Ele está lá. E agora o França está dizendo que ele está reforçado. E como não há segundo turno lá... Pois é, aí a base está muito dividida, né? Se a base se dividir, o grupo do prefeito Monsanto e da deputada Gracinha Monsanto leva, porque a aprovação do prefeito é muito alta, e eles já trabalham dois nomes, o Gil Borges e o João Carlos Guimarães, o João do Monsanto. Então, se dividir, e lá tem Hilda Hermonção, Doutor Hélio, Flaviana Veras, mulher do deputado federal Florentino Neto, Ricardo Veras, que já está em campo, o deputado Rubens Vieira, que nunca retirou sua candidatura. Ou seja, o xadrez lá para o governador é mais complicado ainda. Então, mas os dois Veras não têm, assim, não são parentes. Ah, e o Daniel Jackson. Ah, o Daniel Jackson. Que é o presidente da Câmara. Solidariedade, isso. É, olha ali, ó, cadê o Ricardo Veras, está onde ali? Ricardo Veras, está ali sozinho no carrinho do PST. Pronto, é, ele está lá, o França está só ratificando a presença dele, correto? Exato. Quem é que está sozinho ali no Avante? No Avante a gente tem o empresário Euridiano, desculpa, Euridiano Barros. Ali no Solidariedade tem o Hilda. O Hilda Hermonção e o Daniel Jackson. Ali vai ficar só um, né? Vai ficar só um, mas o Hilda diz que não abre mão, que vai procurar o apoio do Rafael. O Daniel Jackson é forte, né? É um vereador, é o Euridiano, o nome do empresário é Euridiano. Forte com o Evaldo, né? Forte com o Evaldo. É danado aí o jogo. E no carrinho do PT também ninguém abre para ninguém. No PT, ninguém abre, no PT ali está faltando, ah não, o doutor Hélio está no carrinho. É, eu acho que o doutor Hélio tem que vir para o carrinho do PT, né? Então, atenção para a pergunta. Eu sou democrática, aqui respiramos democracia. Vamos botar o doutor Hélio no carrinho vermelho. Por favor, Kátia. Coloca, coloca. Ontem eu conversei com o deputado Florentino, recebi uma foto, muito feliz dele, ao lado da ex-deputada Juliana Moraes Souza. Falei com os dois, aliás, levei para o Ciência Política. Eu perguntei assim, tem rumo? E os dois foram, não sei se ensaiaram a resposta, mas que a eleição em Panaíba, essa pulverização vai acabar, vão ser só dois grupos mesmo. E que tem rumo sim, ele teve apoio do ex-governador Zé Filho, ela disse que tudo é pelo bem de Panaíba, vai ser uma eleição diferente, todo mundo está conversando e vão se entender. Então, vamos botar... Você concorda? E aí o resumo é que Flaviana e doutor Hélio vão ter que... Você está concordando que doutor Hélio volte, venha para o carrinho vermelho, e aí o MDB sai de lá, correto? Correto. E o MDB sai de lá. A Poliana? A Poliana não tira, não. A Poliana não tira, Panaíba. Pois não, França? Eu tiro, eu percebo que deu um esfriamento nessa possibilidade. Então é o seguinte... Doutor Hélio vá para o carrinho do PT. E o MDB também, Nájula. Então, vem o doutor Hélio para cá e o MDB vem para cá também, ali que seria o carrinho do PT e o MDB, certo? E aí, o carro amarelo é o do Mão Santa Barra Gracinha. Isso. Mão Santa Barra Gracinha. Vai ter rusga de qualquer maneira, porque eu também conversei com a Flaviana... Que serão os dois carros no final da história, né? Eu conversei com a Flaviana também recentemente, ela disse que não abre mão, mantém a sua pré-candidatura, está se movimentando, então a base está realmente dividida lá. Rapaz, Rafael vai ter que... Base dividida. Ainda bem que ele é um gênio da matemática. É só lá, Farol. Aonde? Teresina, Parnaíba, Picos está bem, porque é o Pablo Santos, né? O deputado estadual Pablo Santos. E o Nerinho? Piripiri a Jove, né? E o Nerinho... Ele quer a vice. O Nerinho, ele vai ficar ali. Para Disco apresenta... A festa mais vermelha do ano. Para Disco apresenta...